E vem comigo tentar encapsular uma unha de onça. Gente, eu juro que eu tentei, só que eu acho que eu fiz do jeito errado. Bom, vamos lá. Eu comecei fazendo manchinhas da oncinha dentro da unha encapsulada. E guarda isso, que isso vai servir lá no final pra gente ver o resultado. Ó, fiz as manchinhas. Tá prestando atenção que eu fiz as manchinhas primeiro? E já vou adiantar, não era pra ter feito! Ai, meu Deus do céu. E agora, eu mandei pra cabine por 30 segundos e aí vim fazendo as manchinhas. Assim, ó, ficou lindinha, uma gracinha. Só que eu esqueci que eu estava fazendo ao contrário. Então, não ficou tão bom assim. Bom, fiz as bolinhas, né? Fiz as manchinhas, fiz as bolinhas. Mandei pra cabine por mais 30 segundos. E agora eu passei top coat. Gente, eu não virei ela pra olhar como tava ficando. Então, né, deu ruim. Aí, passei glitter em cima da onde eu queria a oncinha. Mas só em cima da oncinha, ó. Passei só na parte da oncinha o glitter. Vim com o pincel vassourinha, dei uma espalhada nesse glitter. Pra ficar um degradezinho de glitter caindo. Passei nude e selei todo o glitter e a parte da unha que tava transparente. Essa unha deu mais ou menos certo. Eu queria um resultado de onça. Mas me deu um resultado de... Bom, vocês vão ver. Fica aí até o final do vídeo pra vocês verem e me dar a opinião de vocês. Você usaria? Tchau. 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 Tchau.